Grava Jardim O primeiro pensamento é você Mas você sabe que o esporte é vaquejada Eu corro com prazer Entenda meu amor Não troca a vaquejada Deixa me derruba Boi por quatro horas na balada Se você me quiser Vai ter que ser assim Vem montar no carro E bate esteira pra mim Entenda meu amor Não troca a vaquejada Deixa me derruba Boi por quatro horas na balada Se você me quiser Vai ter que ser assim Vem montar no carro E bate esteira pra mim Vem comigo Fica do meu lado Vai ser muito melhor assim Vem comigo Fica do meu lado Vai ser muito melhor assim Acordo de manhã cedinho Ouvindo o som do galo E dos passarinhos O meu cavalo já está selado Eu vou juntar o gado Mas não vou sozinho Por que você não sai da minha cabeça Meu primeiro pensamento é você Mas você sabe Meu esporte é vaquejada Eu corro por prazer Olha que entenda meu amor Não troca a vaquejada Deixa de derruba Boi por quatro horas na balada Se você me quiser Vai ter que ser assim Vem montar no carro E bate esteira pra mim Olha que entenda meu amor Não troca a vaquejada Deixa de derruba Boi por quatro horas na balada Se você me for Vai ter que ser assim Vem montar no cavalo E bate esteira pra mim Vem comigo Fica do meu lado Vai ser muito melhor assim Vem comigo Fica do meu lado Vai ser muito melhor assim Valeu parceiro Anderson Porto Valeu parceiro Jair Cantor Valeu Mateus Pés Tamo junto Sucesso Quer qualidade Vamos lá e vai Vai Jardim Mano Sucesso Rei do porra Grava Jardim Vamos com a nova do G.I. Essa é a batalha do Paredão Atopestas Brasil Bora Lucas Filho meu patrão E tava tudo tenso E tava tudo tenso E eu já senti aqui dentro de mim E que já faz muito tempo Que você não gosta de mim E você não gosta de mim Você me disse adeus E usou demais E agora quer voltar Mas eu não sou o mesmo E eu vou ver agora Eu tô fora Eu tô fora Eu tô fora Por quê? Para que você sempre mentir E agora eu tô fora E agora eu tô fora 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 Para que você sempre mentir E agora eu tô Eu tô fora Chama o Márcio Breno Olha na Prime Lava Jato do Popai Olha na outra peça Brasil O parceiro cai pro Tético Bateu mais A retinha desbatê-lo João Paco Divulgações Depósito de São Luís Leirinho estoura a lua em São Paulo A sua amiga veio me falar Logo o tempo E você foi desabafar Sobre o imposto E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor E na minha cama Dormir avelada E na DBA Ficou merda É que com ele Você pinta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapete ferido Eu deixo a marca Nessa bunda E o seu corpo É que com ele Você pinta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta E ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapete ferido Deixa a marca Nessa bunda E o seu corpo Porque... A sua amiga veio me falar Logo o tempo E você foi desabafar Sobre o imposto Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor E na minha cama Dormir avelada E na DBA E cobertor É que com ele Você pinta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapete ferido Eu deixo a marca Nessa bunda E o seu corpo É que com ele Você pinta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapete ferido Eu deixo a marca Nessa bunda E o seu corpo Quente Tony Soni Trairi Rascaria Pedrinhas Bruno Senna De Julema Norte O nome e representações O logo de CD Vai as suas gravações E o parceiro Chaca do Peixe O Paredão Autopeça do Brasil São dois corações Escondem o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só você vir aqui Me acompanhar Quebra esse gelo Que tem dentro Do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem É só você vir aqui me acompanhar Quebra esse gelo Que tem dentro Do meu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar